Música Estamos na rua de novo, debaixo de chuva, segunda entrega da noite, vamos lá, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, vai dar tudo certo, tudo vai dar certo. É isso aí pessoal, chuva é uma caixinha de surpresas, mas nós confiamos aí que vai dar tudo certo. O trânsito está meio agitado, a gente sente que as pessoas estão meio agitadas no dia de hoje, fim de mês, pouco dinheiro no bolso, tudo isso reflete no trânsito. Olha o carro mudou de pista, meu Deus, ele mudou de pista na cura, mudou de pista na cura. Curva, é, 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 coisas que acontecem. Final de mês, sempre assim, você sente um pouco de tensão no ar. Você sente a, a instabilidade que está no ar. A Covid continua de pé, mas nós também continuamos de pé. Opa, ele deu uma meio aguinada aqui na, quase entrando na minha pista, aqui na cura aqui, mas vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Que tem, tem motoristas né, que já tiveram experiências assim, não muito boas né, com motoboys, com motociclistas, com motoqueiros, com donos de moto, como quiser aí. Então eles, tem uma certa animosidade assim, se pudesse não existir moto, eles olham, eles eram os primeiros a concordar com isso. E a moto, o de Chasper, 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 o de Chasper. E eu não culpo eles, porque olha, você se assusta, com coisas que acontecem na direção de uma moto, e também no carro né, o David levando sua família, o mesmo está sozinho né. Tudo é arrestado, ninguém sai de casa pra matar ninguém, eu creio nisso. Ninguém sai de casa pra matar ninguém, ninguém sai de casa pra cair, pra se machucar, eu saí de casa pra trabalhar. Eu saí pra isso, pra trabalhar, fazer a minha parte aqui. Mas, às vezes as pessoas tem seus problemas pessoais né, tem situações aí que estão tentando resolver e não conseguem. Tem essa pandemia, tem todas essas coisas que competem né, e às vezes o coração da pessoa está cheio dessas situações aí, e reflete tudo aqui na direção, aqui na via, aqui no trânsito, reflete tudo isso aí. A gente tem que aprender a separar as coisas né. A nossa situação é um pouco delicada, porque uma pancada aqui na moto, pra cada lado tem uma perna, um joelho, pra cada lado tem um braço. Você bate, a moto fica, você é arremessado, você bate com o carro, bate com os doelhos, bate com as pernas, tem uma perna esmagada, alguma coisa. Então são muitas coisas que, são muitos agravantes né, atenuantes, são poucos de você dirigir na chuva, em meio a essa situação. Eu dirigi, fiz entregas durante todo o início ali, o alto dessa situação aí da pandemia, e realmente a gente, os poucos carros que a gente via na rua, a gente via atenção nas pessoas né. E cada um responde né, a uma situação de uma maneira né, cada um responde de uma maneira. Uns ficam mais agressivos, uns ficam mais, mais assustados, uns ficam mais tristes, outros ficam mais voar, mais aéreos. Cada um teade de uma maneira né, mas esse é o momento pra que todo mundo pense no outro né, pense em si também, não se contamine, não se fira né. Saia com a cabeça no lugar, tem aquela tamponha né, se beber não dirija. E eu já também digo, se você não tá bem, não dirija. Se você não tá bem, não dirija, não dirija, você tá se arriscando, e tá arriscando as outras pessoas, tá arriscando tua família, de repente tá sentado do teu lado, ou tá na tua carona. Se você não tá bem, meu amigo, não dirija, não dirija. A gente devia, em geral, todas as pessoas deviam pensar assim, em ter paz com todos, viver em paz né. Mas nem todos pensam assim né, nem todos pensam assim. Tem pessoas que a gente sabe né, em várias situações que eu já passei né, eu tô com 54 anos, Eu já passei muitas situações, duas rodas eu já ando desde os 11 anos por aí né. Então, puxa, já vi muita coisa acontecer, mas creio que tem gente que já viu muito mais do que eu. Mas eu falo de mim, eu já vi muita coisa acontecer, poxa vida. O trânsito é muito perigoso, sabe. Já fiz muita coisa errada, sabe. Eu já fiz muita coisa errada. Já dirigi imprudentemente muitas vezes, entendeu. Mas a gente tem que crescer, a gente tem que superar obstáculos, barreiras, aprender, entendeu. Evoluir. E eu graças a Deus, evoluir nesse pensamento, evoluir rápido. E eu era um rap treatment. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal.